Olá arteiras, arteiros, vamos aproveitar sobras de fio, já tenho muitas sobrinhas aqui, aqueles pedacinhos pequenininhos, vocês sabem que eu aproveito tudo, vou fazer almofadas, então se for só, se fosse só lã, ela ia ficar bem fofinha, mas como tem linha, tem umas linhas mais grossas aqui no meio, mais pesadas, então pra não ficar muito dura a almofada, eu coloco um pouco de manta acrílica no meio, então ó, coloco um pouco de manta acrílica, e as sobras de fio, porque aí não fica tão dura, ela vai ficar fofinha, se fosse só a lã, né, ela ia ficar fofinha, mas é que tem umas linhas no meio, vou mostrar como que eu faço, depois de colocado aqui dentro dessa fronha aqui, costurado, eu coloco aqui pra saber a quantidade de pontos, eu deixo sobrando aqui mais ou menos uns 3, 4 dedos, porque quando tira da máquina, encolhe, né, deixo sobrando aqui uma borda, eu uso a própria almofada pra ter uma ideia, que é no olhômetro aqui, eu não faço uma amostra não, certo a fazer, mas eu não faço, eu vou no olho mesmo, então eu deixo sobrando aqui, né, pra começar a tecer, essa daqui é pequenininha, eu tô fazendo com 90 pontos, esse tamanho aqui, eu faço uma barrinha aqui de 40 carreiras, sempre na regulagem, umas duas regulagens mais baixas, eu vou fazer tudo aqui na regulagem 7, mas essa barrinha é na regulagem 5, que eu gosto que ela fica bem apertada, uma barra de 40 carreiras, dobrei, aí eu vou tecendo, aí como que eu faço? Pra saber o tamanho dela, eu faço assim, pra saber aqui se já tá bom no comprimento, ó, eu faço assim, eu pego a bordinha aqui, coloco aqui em cima do gancho, coloco a almofada dentro aqui, e penduro aqui pra ir vendo, ó, já deu, né, já deu a volta aqui embaixo, já deu pra fechá-la aqui. Aí, só que eu tenho que fazer uma borda maior aqui, um pedaço maior, porque eu quero dobrar ela aqui, então eu vou fazer mais umas 50 carreiras, já deu pra fechar, agora eu preciso de uma parte pra dobrar aqui, vou fazer e mostro. Depois, ó, na hora de costurar, você dobra essa parte, né, do lado avesso aqui, você dobra aquela parte maior que você fez, né, junta aqui, ó, e vai tá pronto. Então, fica desse jeito aqui, ó, e dessa forma você consegue aproveitar todas as suas sobras de fio. Olha só, todas essas almofadas aqui são feitas com sobras de fio, juntando com um pouco de manta acrílica, então, eu fiz algumas na cartela, algumas sem cartela, mas fica bem legal, eu gosto bastante.